E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vidro de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as etapas do MLE, Mandado de Levantamento Eletrônico. Então, enquanto passa aí a nossa vinheta, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, vem comigo que aqui é direito, que eu já volto para falar rapidamente, sem muitas delongas, sobre as etapas do MLE. Eu já volto. Pois bem, pessoal, para quem não sabe, MLE é um documento que o advogado preenche para levantar valores que são depositados em algum processo, em juízo. Então, às vezes as pessoas perguntam para o advogado, mas e o dinheiro? Nossa, está lá no processo, não foi liberado? Pois é. Então, eu vou falar aqui das etapas do MLE. Primeira etapa, o dinheiro entra lá no processo. Aí, segunda etapa, se isso veio de uma penhora ou de algum bloqueio, a parte contrária vai ter que se manifestar sobre esse bloqueio realizado. Então, tem essa etapa. Aí, está tudo liberado lá, o dinheiro está lá, pronto para o advogado levantar. O que acontece? O advogado precisa fazer esse documento, é o advogado que faz. Aí, ele faz e junta no processo. Juntou no processo, vai para o juiz, para o juiz olhar, está ok, libera a expedição do mandado. Aí, o cartório vai fazer um outro documento e encaminhar para o juiz assinar, liberando esse valor. Então, olha só, o advogado juntou no processo, vai para o juiz. O juiz vai falar, ok, libera o valor. O cartório, que é quem trabalha para o juiz, vai expedir, vai fazer esse documento. Aí, tem que enviar esse documento de novo para o juiz, para ele assinar e liberar o valor. E, às vezes, você vai perguntar, mas quanto tempo demora? Depende, depende de onde está correndo o processo. Tem vara que é rápida, tem cartório que é rápido, tem outros que não, porque tem muito trabalho. E aí, o cartório fez, o juiz assinou. Quanto tempo demora para o juiz assinar? Vou dar exemplo, tem um processo que está aguardando há mais de 15 dias o juiz assinar. Depois que o juiz assina, quanto tempo demora para o dinheiro entrar na conta? O juiz assinou, leva até uns 5, de 5 a 10 dias para entrar na conta. Dias úteis. Aí, o advogado vai receber esse dinheiro na conta dele. Aí, ele tem que repassar esse dinheiro para você, que é a sua parte, que você combinou com ele. Ah, como que eu sei que o advogado já recebeu esse valor? Aí, você, se souber ver o processo pelo site, você olha lá se tem o comprovante do depósito judicial feito para o advogado. Vai estar lá no processo. É cheio de numerozinho azul, geralmente. Tem lá a data, o valor que foi transferido e tudo mais. Ah, eu não sei mexer com a internet, não consigo ver o processo. Vai lá no fórum, aonde está o seu processo e pergunta no balcão. Ó, eu queria saber se o advogado já recebeu esse valor. Ah, tem como você me dar um comprovante? Eles vão te dar esse comprovante. Ou vão te informar que esse comprovante está no processo, tá? Então, é assim que você vê. E, às vezes, gente, infelizmente, demora 3 meses, 5, 6, 7, para o advogado receber esse valor. Não por culpa dele, por culpa da demora do cartório, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Espero que tenha ficado bem explicado aí as etapas. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.